Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 115. Patimoa tenta o consolar Ítalo que fica abalado com as descobertas sobre Clarice. Dalva marca um encontro com Anitta. Duarte planeja ir à estreia da peça de Andréa sem ser descoberto. Armandinho encontra Margarete no bar. Fernanda afirma a Célia que deseja que Rebeca seja sua irmã. Milton felerta com Nadir e Pati percebe o carinho entre os dois. Mo é substituído em todos os trabalhos da agência. Andréa e Hugo se surpreendem ao verem que todos os ingressos da estreia foram vendidos. Leonardo desiste de ir à delegacia prestar depoimento e Regina tenta falar com o marido. Ítalo questiona Gustavo sobre o suposto romance com Clarice e a discussão na noite em que ela morreu. Cara e Coragem, capítulo 116. Gustavo esclarece para Ítalo sobre sua relação com Clarice. Pati aconselha Alfredo a dar uma chance para o seu romance com Olivia. Mo treina com Cacá Bezerra. Caio convence Marta a viajar com ele e antecipar a posse de Leonardo como presidente da SG. Joca surpreende Olivia com um beijo e Lou fica furiosa. Anitta revela a Dalva que está tentando descobrir quem matou Clarice. Gustavo pede emprestado o apartamento que Bob tem fora do país e Duarte fica tenso. Marta conta para Regina que antecipará a posse de Leonardo como presidente da SG. Leonardo chega com um advogado para depor e surpreende Marcela e Paulo. Ítalo queima fotos de Clarice e avisa a Pati e Moa que eles denunciarão Gustavo. Cara e coragem, capítulo 117. Pati e Moa não concordam com a decisão de Ítalo de denunciar Gustavo. Paulo e Marcela interrogam Leonardo. Gustavo revela a Bob que pode ser apontado como suspeito do assassinato de Clarice. Ítalo afirma a Pati e Moa que seu luto por Clarice acabou. Marcela estranha um comentário no depoimento de Leonardo. Teca deixa Joca ficar em sua casa e Lou se incomoda. Danilo tenta esconder a satisfação ao saber do caso entre Gustavo e Clarice. Pati e Moa mostram para Rico o vídeo de Gustavo com Clarice. Moa é escalado para substituir Rico no comercial. Ítalo decide se entregar ao seu relacionamento com Anitta. Gustavo questiona Teca sobre Joca ao vê-lo em sua casa. Danilo avisa Regina e Leonardo que existe uma pessoa que eles podem culpar pela morte de Clarice. Cara e coragem, capítulo 118. Leonardo não gosta da ideia de culpar Gustavo pela morte de Clarice. Armandinho consegue a confissão de Margarete que conta sobre o seu desejo de liderar o laboratório da SG. Luana compra roupas para Clarice e encontra com Regina por acaso na mesma loja. Rico confessa a Pati e Moa que não quer entregar o vídeo de Gustavo para a polícia e que pretende contar a verdade para Teca. Paulo desconfia quando o perito do caso de Clarice pede demissão. Margarete conta para Jonathan que conseguiu reproduzir a alteração da fórmula de magnésio. Marta passa a presidência da SG para Leonardo e Regina comemora. Jonathan reclama da decisão de Marta na SG. Regina e Danilo brindam pela conquista da presidência e Leonardo se retrai ao lembrar que foi o responsável pela morte de Clarice. Cara e coragem capítulo 119 Regina repreende Leonardo por seu sentimento de culpa. Gustavo revela a Teca o seu romance com Clarice e manda Rico entregar o vídeo para a polícia. Paulo decide investigar o paradeiro das testemunhas do caso de Clarice. Leonardo diz a Jonathan que deseja que ele retome a pesquisa de magnésio. Rebeca, Célia e Fernanda fazem o exame de DNA. Teca expulsa Gustavo de casa. Rico entrega o vídeo para Paula e Marcela. Teca revela a Marta que Gustavo teve um caso com Clarice. Um homem ouve a conversa de Rico com Lou e escreve a manchete para uma reportagem. Caio exige o pagamento pelo trabalho com Marta. Danilo mostra para Regina e Leonardo que a notícia do envolvimento de Gustavo no caso de Clarice vazou para a imprensa. E ressalta que essa é a chance de usarem como culpado. Cara e coragem capítulo 120 Danilo conta para Regina sua ideia para criar provas que incriminam Gustavo. Jarbas faz um levantamento para Paulo sobre as pessoas que estavam na lagoa quando acharam o corpo de Clarice. Moa decide fazer uma surpresa para a parte. Regina fala para Leonardo que Danilo já sabe como culpar Gustavo pelo assassinato de Clarice. Andrea fala para Hugo que mandou um convite exclusivo para Moa assistir a sua estreia. Marcela pede a prisão preventiva de Gustavo. Hugo ajuda Bob a entrar escondido no teatro. Enzo chega para a estreia da peça de Andrea e segue para o local indicado pelo funcionário. Sassô passa mal e Alfredo a leva para o hospital. Um dos novos funcionários da padaria observa Milton ir embora com Nadir. Anitta mostra para Ítalo o broche que Clarice estava usando no dia em que morreu. Anitta mostra para o local indicado para o local indicado para o local indicado para o local indicado.